Fernanda, ele me diz que ele quer ir com calma, Fernanda, ele não quer rotular o nosso relacionamento, ele não quer colocar um rótulo, sabe? Uma etiqueta no relacionamento. Ele quer algo assim leve, sem cobranças. O que significa exatamente isso? Explica pra titia que a titia não tá entendendo. O que que tá por trás desse não querer colocar rótulos no relacionamento? Querer uma coisa leve, light? O que que seria isso exatamente? Explica pra titia aqui. Eu explico, eu já sei qual que é a resposta. Ele quer continuar saindo com você, tendo todos os benefícios como se tivesse num relacionamento, só que não. Ou seja, eu quero continuar traçando você e as outras. E não quero ter que dar satisfações sobre o que eu estou fazendo, nem com quem. E você vai aceitar quieta, calada, sem falar um A, porque você aceitou as minhas condições. Gente, não tem outra explicação. Deixa eu te falar uma coisa. Se ele pode te comer, ele pode assumir um relacionamento com você. Mas, Fernanda, eu tenho tanto medo de ficar sem ele, Fernanda. E se ele não quiser mais nada? E se eu falar pra ele que eu não quero e ele for embora? PT, saudações. Ou você quer não ter coragem nem de se olhar no espelho depois? Porque, sim, você tá com medo de parar no fundo do poço? Porque você vai falar não pra ele, vai virar as costas e vai embora? Pois eu te falo que você vai parar no fundo do poço justamente por você começar a experimentar coisas que até então você nem imaginava que existia. Como, por exemplo, ele te dá uns perdidos, uns balões, e você fica lá ver navio com aquela cara, né? Ai, meu Deus, olha a gente que ele tá fazendo isso comigo. Tá, você aceitou. Lógico. É claro, né? É uma coisa horrorosa, é uma sensação horrorosa, é uma situação horrorosa que eu não desejo isso pra ninguém. Eu sei que, a princípio, o medo fala mais alto. E a tendência que a gente tem é de segurar aquilo e abraçar aquela migalhinha que ele tá dando com unhas e dentes. Eu preciso segurar esse homem de qualquer jeito. Eu preciso conquistar esse homem, Fernanda. Eu preciso fazer de tudo, inclusive me abaixar inteira aqui, me ajoelhar pra esse homem pisar na minha cabeça. Não, eu não vou aliviar hoje. Eu não vou passar a mão na cabeça. Eu não vou ficar com esses pensamentos de, ai, porque antigamente era assim e hoje é diferente. Meu culpa falar português, claro, tá? Porque tudo continua igual, tá, minha gente? Os homens continuam com os mesmos pensamentos, nada mudou. O discurso de hoje é maravilhoso. Só que na prática mesmo que a gente vê, são homens enrolando mulheres. Tem as mulheres que enrolam os homens? Claro que tem. Tem homem bom? Claro que tem. Não vou generalizar. Tá, vaguinho? Senão o vaguinho vem aqui e me xinga. Não vou generalizar. Claro que tem homem bom. Claro que tem homem decente, bom caráter. Eu estou falando aqui daqueles homens que querem enrolar as mulheres. Então, eles vêm com essa desculpa de, ai, vamos começar devagar, ai, sem cobrança. Ai, eu não quero rotular num namoro, num relacionamento. Eu quero uma coisa assim, mais livre. Livre o quê? O que é esse livre, gente? O que tem por trás disso? Gente, se ele pode te levar pra cama, ele pode assumir um simples namoro. Afinal, você não tá pedindo um rim dele, dá aqui seu rim. Não, é só um simples namoro. Você não tá pedindo, vamos lá no cartório, assinar a certidão de casamento. Me dá aqui o seu sobrenome pra colocar no meu. Não é isso. A gente tá falando só de um simples namoro. Então, se ele não pode te dar nem um simples namoro, quiçá as outras coisas que você tem na cabeça, né? Todos os sonhos, todas as coisas que você quer realizar. Ou seja, ele não quer dar absolutamente nada. Ele não quer ceder absolutamente nada. Então, assim, se você é uma pessoa que você quer o relacionamento, assuma que você quer. Não, eu quero estar no relacionamento. Eu quero namorar, eu quero tudo isso. Não finja pra sua cabeça que você não quer isso. Tem muita mulher que fala assim, ah, mas eu também não tô pensando em namorar. Não tô, não tô. Mas fica com a cabeça, feito uma louca, depois pensando em uma forma de prender aquele homem, fazer ele mudar de ideia. Peraí, você quer ou você não quer? Então, assuma aquilo que você quer. Lembra que a gente tava falando ontem? Tomar posse de si. Essa é uma das coisas. Eu vou assumir aquilo que eu quero. Eu quero estar no relacionamento. Eu vou ficar aqui amarrando meu bulgo num homem que não quer? Ele tem o direito de não querer, gente. Ele tem o direito. Veja, a liberdade de escolha da vida dele, ele tem. Ótimo, bato palmas aqui. Mas eu também tenho a liberdade de não aceitar isso pra mim, na minha vida. Assim como você também tem essa liberdade de falar, não, isso eu aceito, isso eu não aceito. Então, cabe a você decidir. Decidir, consciente daquilo que você quer, e não ficar depois se lamentando, postando 500 comentários aqui, como eu vi no vídeo passado. Pelo amor de Deus, agora eu tô desesperada, gente. Alguém fala aqui comigo. Eu tô arrependida. Eu devia ter aceitado ser pano de chão de homem. Eu devia ter aceitado qualquer coisa, ser qualquer coisa de qualquer jeito, só pra ter aquele corpo do meu lado. Você não merece isso. Tenho certeza. Um beijo pra vocês, até amanhã.